Se uma moeda é lançada cinco vezes, qual é a probabilidade de sair cara exatamente três vezes, pessoal? Muita atenção para entender esse exercício, que ele não é dos mais fáceis. E probabilidade, pessoal, é sempre o seu evento dividido pelo seu espaço amostral. O que vocês querem calcular primeiro? O evento ou o espaço amostral? Vou fazer o espaço amostral primeiro, tá? O espaço amostral é o lançamento de cinco moedas. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. A primeira moeda pode sair cara ou coroa, que pode ser de duas maneiras. Essa segunda também, de duas maneiras, três, quatro e cinco. Pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho aqui 2 elevado à quinta, que é igual a 32. Legal, professor. Esse é o nosso espaço amostral, o número que vai aqui embaixo. Vou até colocar aqui, ó. 32. Vamos achar o nosso evento. O nosso evento é tudo o que pode acontecer nessas cinco moedas. Para facilitar, eu vou chamar cara de C e coroa. Eu vou chamar de K. Então, pode acontecer de sair cara, 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 coroa, coroa. Pode acontecer de sair coroa, aliás, cara, cara, coroa, cara e coroa e assim por diante. Eu posso fazer todas essas combinações aqui, né? De modo que não se repita nenhuma sequência aqui. Porém, eu posso usar anagrama, né? Que aqui são cinco letras, ó. Cinco fatorial dividido por três fatorial, que são os três Cs, e dois fatorial, que são os dois Ks. Cinco fatorial é cinco vezes quatro vezes três fatorial, sobre três fatorial, sobre dois fatorial. Alguns vão me perguntar, professor, por que você parou no três fatorial? Por isso, ó. Dá para cancelar. Tá certo? E aqui, dois fatorial é dois. Mesma coisa que dois. Quatro dividido por dois dá dois. Então, cinco vezes dois vai dar dez. Então, a nossa resposta é dez sobre trinta e dois. Só que aqui não tem em porcentagem. Eu posso fazer essa divisão. Dez dividido por trinta e dois. E se você fazer essa divisão, para o vídeo não ficar muito longo, vai dar 0,3125. Que, em porcentagem, é a mesma coisa que 31,25%. Gabarito, letra E. Bacana, né?